Tranquilo e calmo Liga dos Campeões da Europa O PSG O PSG é um dos times de maior investimento nessa Liga dos Campeões É um time que vem bancado aí pelos Petrodólares do Oriente Médio E quer fazer história nessa Champions League O destino talvez tenha sido ingrato com o time de Ibrahimovic Pegar logo o Barcelona nas quartas de final Mas antes pegar o Barcelona nas quartas do que Caminhar até uma final e acabar perdendo por lá Lucas, o brasileiro ex-São Paulo Que depois que deixou o São Paulo Passou a ser considerado um monstro Passou a ser considerado um jogador imprescindível para qualquer time Imprescindível para a seleção brasileira É um grande nome ao lado de Ibrahimovic Do time do PSG Pelo menos para a imprensa brasileira Eu particularmente Vendo o futebol do Lucas Tem talento, tem qualidade, tem muita habilidade Mas não é essa Coca-Cola toda Não era um jogador que decidia tudo no São Paulo E não é esse super jogador que a imprensa brasileira tenta pintar em termos de Europa Está muito longe do Lucas vir a se tornar a grande estrela do PSG E está muito longe do Lucas ser esse jogador imprescindível para qualquer time A parada é realmente muito dura Mas olhando o retrospecto recente do próprio Barcelona O time vem em uma série de desgastes E seus principais jogadores estão com as musculaturas estafadas Casos de Xavi, de Jordi Alba Já tem dois no estaleiro como Adriano e Puyol Então o Barcelona não vem mantendo aquele ritmo fantástico de outra hora É a chance que o PSG tem de conquistar o Olimpo na Champions League Vamos acompanhar tudo para você Aqui nesse canal O PSG que quer um Lucas e o Ibrahimovic brilhante Torcem para que Messi esteja naqueles dias apagadinho Veremos